O Opte Infantil chegou aqui na Elisa Acessórios, pessoal. Quanto tá no Atacar, Andréia? R$10,80. Minha Juvenil. Minha Baby. Minha Baby, né? Isso. E a minha Juvenil, R$11,00. R$11,00. Tem com personagens também, tá, gente? Quem quiser ver o vídeo completo, tem um link na descrição. Vamos lá aqui, rapidinho, ó. Infantil. R$6,70. R$6,70. Tem o masculino a partir de R$7,50, R$8,00. Certo. Certo. Gente, eles são fabricantes, tá? Fabricantes, tem uma variedade absurda de chinelos no Atacar aqui, ó. Chinelos, a partir de R$9,90, R$10,40, R$9,90. A grade vem com R$12,00, né? R$12,00. Tá bom? Olha só que lindo, ó. R$10,20, hein? R$10,20, hein? Certo. Vamos mostrar rapidinho as lingerie, que é? Vamos, as lingerie. Uma promoção top demais, gente. Tá no primeiro vídeo, mas eu vou mostrar pra vocês agora. Se liga nessa promoção de lingerie. R$9,00. Tá na promoção. Você levando 10 dulces, ia pagar R$8,50. E olha a variedade de cores. Do P ao GG. Beleza, eu quis mostrar pra vocês.